Eu começo fazendo uma oração nesta live, dizendo Amém, amém, amém Bendito e glorioso és, ó nosso papai, bendito e glorioso és o filho nosso irmão Nós voltamos a ti neste momento e dizemos Eis-nos aqui, somos precisados de ti, precisados do teu amor Precisados da tua força, precisados da tua unção E nesta noite, mais do que nunca, nós precisamos muito da tua força Muito das bênçãos e das graças celestial Dá-nos esta graça, dá-nos a unção Dá-nos a força do alto, o poder do alto, a autoridade do alto Para este momento de oração, para esta live Glorioso e bendito, glorioso és, grande e poderoso és Glórias e glórias a ti, aleluia, aleluia Eu te bendigo, eu te glorifico, eu te louvo nesta noite Mas também eu me volto a ti e me entrego a ti Entrego todas as pessoas que vão participar desta live, que vão ver esta live Entrego a todos, a ti, ó Espírito Criador, nosso papai Entrego a ti, ó Filho, nosso irmão Cristo Entrego a ti toda a minha mente, todo o meu coração, toda a minha alma Todos os meus pecados, tudo aquilo que não é de ti, que está em mim Eu entrego a ti Dá-me a graça da libertação Cura a minha mente, meu coração e minha alma E leva essa cura aos meus irmãos, às minhas irmãs Que vão ver esta live, vão ver este vídeo Que sejam todos, que sejamos todos nós curados, libertados, perdoados Transformados, convertidos Colocados no caminho da salvação Nós queremos ser salvos, por isso nós estamos na tua presença E pedimos a ti, ó Espírito Criador, nosso papai A ti, ó Filho, o Cristo, o nosso irmão Dá-nos a graça de sermos salvos De sermos santificados, sermos perdoados Sermos lavados no poder da cruz, no poder do teu sangue Nós queremos viver nesta noite As graças e as bênçãos celestiais Depois de tantas dificuldades Mas estamos na tua presença E oramos a ti Entregamos todas as nossas necessidades a ti Ó Espírito Criador, nosso papai Entregamos a ti Entregamos a ti o nosso agradecimento desta noite Entregamos a ti todas as dificuldades que passamos até chegar aqui Para começar esta live Nós entregamos a ti E agradecemos pelas bênçãos e pelas graças Agradecemos o dia de hoje Agradecemos pelos nossos familiares Agradecemos pelo nosso trabalho Agradecemos pela nossa caminhada Agradecemos a ti, ó Espírito Criador, nosso papai Agradecemos a ti, ó Filho, ó Cristo O nosso Salvador Agradecemos pelos alimentos Agradecemos pelo ar E agradecemos pela água Que sacia a nossa sede Hoje, nesta live, com o tema água Então nós agradecemos pela água Que nos é dada Bendito e glorioso és, grande e poderoso és Nós te adoramos, nós te glorificamos Nós te amamos Grande tu és, poderoso és Glórias e glórias a ti Aleluia, aleluia Santo, 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 santo És o Espírito Criador, nosso papai Santo, 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 santo És o Filho, o Cristo Salvador Ai alaxalamai, cantalamai Glórias e glórias a ti Aleluia, aleluia Glórias e glórias a ti Amém, 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 amém Amém, amém Ai alaxiruluri, alacantalabai Glórias e glórias sejam dadas a ti Aleluia E nesta noite Nós queremos Falar um pouco de atualidade Atualidade nas coisas do mundo Atualidade em tudo o que está acontecendo E para falar de atualidade E para falar de atualidade eu citaria alguns nomes que são nomes de presença, nomes de força na mídia social E eu citaria uma frase no conclave quando houve o conclave que deu a Mário Bergoglio a ser o papa Então lembrando naquele momento que ele se apresentou dizendo o cardinale Mário Bergoglio E para falando de tudo isso, falando da atualidade, falando dos acontecimentos, falando de tudo o que nós estamos vendo aí Eu citaria alguns nomes que fazem parte da mídia, fazem parte de tudo o que se é falado Aí nós temos Mário Persona, nós temos Mário Cortella, nós temos Bernardo Kischer Bernardo Kischer Não sei falar muito certo o nome dele Esse está se destacando aí falando na mídia, colocando a atualidade, a realidade da atualidade Nós temos o professor Emílio da TV Nossa Senhora de Fátima também falando da atualidade Falando das coisas que estão acontecendo aí Nós temos a Débora G. Barbosa, uma menina nova ainda com uma sabedoria, com uma formação acadêmica excelente Com um conhecimento fabuloso das coisas, tanto da história como de todos os segmentos da nossa sociedade Ela é uma acadêmica que tem um conhecimento extraordinário Nós temos aí Leandro Karnal, temos Caio Fábio, Augusto Nicodemos, temos Olavo de Carvalho, Padre Paulo Ricardo Todos esses são pessoas, são filósofos, são pessoas de autoconhecimento, pessoas que eu admiro muito A coragem deles falarem, deles colocarem a realidade das coisas E para entrar no assunto da atualidade Eu quero citar uma frase do Mário Bergoglio, do Papa Ele falou, eu quero confusão E aí nós vamos discorrer na pessoa do Bergoglio para uns Nós temos aí, é uma pessoa de uma responsabilidade muito grande Porque ele é o topo, ele é a liderança de 2 bilhões e 200 mil pessoas E dentro de todo esse povo, ele tem essa fala dizendo, eu quero confusão Então vamos colocar na pessoa dele, a tremenda confusão que está acontecendo aí Na pessoa de Mário Bergoglio Eu começaria falando dele, que tem muita gente aí que O seu tratamento com ele é a sua santidade, o Santo Padre, o Papa Francisco Uma grande massa, tem isso na cabeça e tem um carinho muito especial E tem um carinho muito especial com ele, tem uma fixação nele, assim, muito forte E para essas pessoas é a sua santidade, o Santo Padre, o Papa Francisco Aí já tem um outro segmento aí, um outro pessoal que já não tem essa maneira de tratamento para ele Já é o Papa Francisco Aí tem um, mais seguindo, tem outros que já chamam de Francisco Tem outros que já chamam de Bergoglio E tem outros que falam que ele é o Antepapa E aí tem outros que já falam que ele é o Antecristo E vai indo, e vai seguindo Ou veja a confusão que está na pessoa dele E aí tem outros que falam que, e por aí vai Chegando ao extremo que eu nem vou continuar aí E porque as coisas, é uma confusão muito grande Que se criou em torno do Papa E para que essa confusão ainda se estendesse mais Para que essa confusão se continuasse ainda mais forte Aí vem o sínodo da Amazônia Aí o negócio está Está uma confusão tremenda Porque um fala uma coisa, outro fala outro, outro fala outro É um quebra-cabeça tremendo Que é difícil de acertar dentro dessa confusão A acertar, a entender alguma coisa Porque cada um fala uma coisa Cada um fala as suas maneiras E a gente vê algumas coisas que estão acontecendo E aí dá para a gente entender O porquê do sínodo da Amazônia O porquê do Francisco estar aí à frente da globalização Ele falando de globalização Ele falando da necessidade da globalização A globalização da educação A globalização para se caminhar de uma maneira nova E aí ele cita até uma nova ordem mundial Chegamos aí na atualidade, no topo da atualidade Onde se tem homens do mundo inteiro Com o poder na mão, com a autoridade na mão E Francisco é um dos top da lista Aí da globalização E nós vemos aí que se voltou Todo o planeta se voltou em torno da Amazônia Então nós sabemos que a Amazônia Ela tem uma riqueza muito grande em mineral Tem uma riqueza muito grande das matas Tem uma riqueza muito grande de água E ao tema de hoje nós vamos falar de água E eu vou tomar um gole de água E para a gente falar de água Dentro da criação e falar do Criador Com relação à água Nós temos que nos fixar naquele No Criador do Universo Nós sabemos que houve a criação do Universo E aí nós sabemos que aconteceu Que o planeta Terra Ele não tinha luz Mas tinha água Nós vemos lá na passagem da Bíblia Falando do acontecimento De quando No abismo No escuro Mas ali O Espírito Estava sobre as águas E tinha O ar Ali tinha o ruá Tinha o ar O ar é para uma outra Uma outra live E nós vamos falar do ar Também Naquele momento Estava tudo escuro O Espírito Criador Estava ali E ele ia realizar a obra No planeta Terra O planeta água E aí A primeira coisa que Foi criado Além daquilo que estava ali Água e ar O Criador falou Haja luz E a luz se fez O sol se fez O calor se fez O terceiro elemento Da vida Também É para uma próxima live Nós vamos falar Do sol Do calor Por os três elementos Da vida Em cima Do planeta Foram as três Coisas Que aparecem Em primeiro lugar Água Ar E calor Mas o nosso A nossa live Hoje Ela é Focada Na água E aí O Criador Olhando Para aquela água Já Iluminada Ele fala Que haja Terra seca E se fez As águas Se colocaram Na posição Que nós vemos Até hoje E ali Se fez A terra E o Criador Falou Que na terra Haja Haja Verduras E haja Plantas E florestas E que Se encha De animais No meio Da floresta Também No ar Ele falou Olha E que no ar Se encha De pássaros Voando E na água Ele falou Que se encha De peixes Para que O homem Se alimente Dos peixes Dos animais Dos das aves Aí estava Pronto O planeta Terra O planeta Da água A água É Sem água Não se vive Nós sabemos Disso E a água Foi criada Na criação Do universo Já O planeta Terra Estava Com água E nós E nós Sabemos Que O Ruá O espírito Criador Estava ali E tudo Se fez E nós Nos Abastecemos Da água O planeta O planeta O planeta Terra É o planeta Água O ser humano É um ser Água Porque A maior parte Do nosso corpo É água Mas Nós vamos Além Quando Nós vemos As pessoas Os profetas Relacionado Com a água Sanção Bate na rocha E aparece Água Moisés Bate na rocha E aparece Água Eliseu Coloca sal Para que a água Se torne potável Aí Os profetas E a água Nós vemos O dilúvio Lá A arca de Noé E a água Toda a trajetória Nós Nós vemos Que a água É um elemento Essencial Para a nossa vida E para que as coisas Aconteçam Tudo isso Está aí É o planeta É o nosso planeta Que a água É nós Que vivemos Da água É tudo isso Que está aí Está aí Acontecendo Para a nossa vida E para que as coisas Deixa eu dar uma olhadinha Para mim ver Se está indo Para o ar Mas está indo para o ar E está Com áudio E com tudo Então aí Nós vamos ver Uma passagem Mais De uma passagem Muito Que traz Uma mensagem De salvação E essa mensagem De salvação Ela acontece Relacionada A água É o Cristo Que vai Até o poço Para tomar água E lá ele encontra A samaritana E ela E ele pede Dá-me de beber E naquele diálogo Do Cristo Com a samaritana Eles começam A conversar E ele fala Se tu soubesses Quem está falando Porque Eu sou o doador Da água A água Quem bebe Desta água Não tem mais sede E aí Começa o diálogo De ele Com a samaritana E ela fala Olha Esse poço É de Jacó Esse poço Deu água Para muitos Beberem Para animais E para uma série De coisas A esta água É Necessária Para a vida Aí o Cristo Fala para ela Olha Se você beber Da água Da vida Aí você Não vai mais Ter sede Aí ela fala Dá-me desta água Eu quero Desta água Eu quero Desta água Desta água Viva Aí ele fala Vai lá Buscar o seu marido Ela E aí Ela fala Olha Eu não tenho Marido Aí o Cristo Fala para ela De fato Tiveste Cinco Marido E esse que tem Agora Não é Seu marido E aí Neste momento Ela fala Olha Você é um profeta Você é um profeta Porque Sabe das coisas Que Que aconteceram comigo E estão acontecendo comigo E ali Esse diálogo Se Está relacionado Com aquele poço Com aquela água Com a sede Necessária Da água A água Que nós Podemos pegar Nós podemos Tocar nela E somos Necessitados Da água Mas a água Que o Cristo Traz A água Que ele oferece É uma água Invisível Uma água Que perdura Para a vida Eterna Esta é a água A água Que é Que é Que é Que é Que é o símbolo O símbolo Da vida É o símbolo Uma simbologia Do celestial Uma simbologia Do espírito Criador É aqui Que o Cristo Faz uso Dos carismas Porque o Cristo É carismático Eu já falei Num outro vídeo Falando Do Cristo Carismático E eu já falei Tem um outro vídeo Que está aí Que eu falando Do Cristo Carismático E o Cristo Realmente Ele tinha Todos os dons E ali Ele Ele faz uso De um dos dons O dom Do discernimento Dos espíritos Onde É revelado Através Do espírito O que aconteceu Com a pessoa É um dos dons Um dos carismas Que é Manifesto Pelos carismáticos Lá os profetas Eram carismáticos Os profetas Tinham A unção Do espírito Eles tinham Esse conhecimento E aí o Cristo Que fala Olha Eu sou a fonte Quem bebe Desta água Se torna Também Uma fonte A fonte Que é O espírito A fonte Que é O batismo Todo aquele Que recebe O batismo Recebe Desta fonte De água viva Que aqui É uma Uma simbologia Do espírito Com relação A água Mas o espírito É muito mais Do que água Porque O espírito É o doador Da unção É o espírito Quem unge Todos os seus Profetas E o Cristo Era ungido E ele fala Agora De uma maneira Desta unção Colocando A água Falando Olha Todos aqueles Que receberem Desta fonte A fonte Do espírito Forem batizados No espírito Receberem Esta unção Se torna Uma fonte Uma fonte Que jorra Por toda a vida Até a eternidade E o Cristo Que fala Eu sou A fonte Da água Da vida Eu sou A videira Eu sou O bom pastor Eu sou O ungido E eu venho Para revelar Para vocês Que todos Vocês Podem Receber Desta água A água Da vida Todos vocês Podem ser Batizados No espírito Porque papai É o batizador É ele Quem batiza Peçam Peçam a papai O batismo E ele Vai batizar Porque ele É a fonte A fonte Que jorra Por toda a eternidade Esta fonte A fonte Do espírito Então nós Sabemos que Para viver Nesse mundo Que nós Estamos vivendo Com toda Essa confusão Com tudo Isso que está Acontecendo A única Chance Que nós Temos A única Chance Que nós Temos É buscar O celestial Buscar Salvação Buscar no espírito A cura A libertação A transformação Porque o mundo Massacra Com todas Com todos Os segmentos De De Cultural Todos os segmentos Que são Que são Colocados Todos esses Segmentos Que estão aí São para Oprimir Nós vemos que Nos últimos tempos O que mais se fala É de um mal Terrível Que está aí Massacrando Matando Mutilando Levando Pessoas A um estado De espírito Lamentável Porque Se afundam Através Da depressão A depressão Está matando Muita gente A depressão Está Fazendo Um estrago Na humanidade Tem remédio? Não Tem maneira De 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 sair Da depressão? Tem sim A única Chance Que nós Temos De conviver Neste mundo Com toda Com toda A opressão Com toda A depressão Que é causada É buscar Essa fonte De água É beber Dessa água Beber da água Do espírito Beber da água Que o Cristo Falou Eu sou A fonte Buscamos Na fonte Somos Saciados E a partir De ser Saciado Na unção No poder Do alto Nós começamos A caminhar No poder Do espírito Na força Do espírito Na autoridade Do espírito Temos comunhão Com o papai Temos comunhão Com o filho Somos ensinados Por papai Somos direcionados Por papai Somos conduzidos Por papai Somos libertados Da depressão Por papai E como Caminhamos Com ele Nos convertemos A um caminho De salvação Recebemos A unção Do alto Recebemos O batismo Recebemos A libertação Somos Revestidos Da força Do alto Do poder Do alto Da autoridade Do alto E aí Nós convivemos Com esse mundo Que Que oprime Deprime Todo Todo O povo Somos Somos Oprimidos E somos Deprimidos E aí É o mal Do século A depressão A depressão Está aí De uma maneira Tão grande Que é criança É jovem É adulto É Pessoas De idade Todo mundo Está aí Lutando Com a depressão É remédio E mais remédio Para combater A depressão Eu convivi Com a depressão Por muitos anos Fui liberto Através Do batismo No espírito Fui liberto Porque bebi Desta água Que o Cristo Fala Para a samaritana Quem bebe Desta água Jorra Da água Da vida Quando recebemos O batismo No espírito Recebemos A força Do alto Recebemos O poder Do alto Recebemos A autoridade Do alto Autoridade Que vem Para dentro De nós Não é uma Autoridade Não é um poder Que sai De nós Porque o mundo Vive O poder Vive A força E vive A autoridade Que sai De dentro Das pessoas Para fora Para oprimir Para fazer Com que Com que as pessoas Obedeçam Esse poder Que sai De dentro Dos poderosos Esse poder Essa força Que sai Dos fortes Dos cheios Do poder Humano A autoridade Do povo Que está aí Conduzindo O povo Mas conduzindo Com autoridade Tem que fazer O que eles Mandam Não é o que O povo Quer É o que O povo É o que O povo Lá de cima Ordena Isso é um poder Que sai De dentro Para fora É um poder Que Que é Que é Maquinado Na mente Sentido No coração E aí É colocado Para fora Para oprimir Para obedeçam Para que façam O que Os poderosos Mandam É o inverso O poder do alto O poder celestial A força celestial A autoridade celestial É o contrário Porque ela não sai De dentro de nós Mas é uma Mas sim Ela entra Para dentro de nós Essa força O poder E a autoridade Que entra Que vem do celestial E entra Dentro de nós E aí A depressão Vai embora O mal Vai embora A mágoa Vai embora O pecado Vai embora Tudo isso Começamos a ser Libertados E somos libertados Pela vida inteira Eu já falei aqui E falo novamente Eu comecei a minha Libertação No ano de 1988 Caminhei por todos Esses tempos Sendo libertado Estou caminhando E sendo libertado Porque a libertação Ela Mesmo Com o jorrar Da água Da vida Do poder Da força E da autoridade Celestial Que entra Em nós Mesmo assim Nós somos Nós caminhamos A cada dia Nós Temos uma Uma luta Contra Toda a força Que é Que vem Contra nós Somos Bombardeados De todos os lados Pelos dardos Enframados Lançados Pelo maligno É isso que Paulo fala Lá em Efésios Somos Bombardeados Com Ensinamentos E pregações E Direcionamentos É Da maneira Que Paulo Falou E Pedro Falou Com Com O evangelho Adulterado Com Palavras Falsificadas Com Falsos Profetas Falsos 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 Segmentos Falsos Então quando a gente Começa A ser libertado Quando a gente Começa a encontrar A palavra Verdade Aí a gente Começa a entender Tudo isso daí Porque já não Já não Entra mais em nós Aquilo que é falso Aquilo que é mentiroso Aquilo que Que é oferecido Pelo mundo Para nós Então nós Repelimos isso Não Entra mais Para dentro De nós Os Ensinamentos Falsificados O evangelho Falsificado A palavra Adulterada É Aquilo que Que Paulo Fala E Pedro Fala Dois mil Anos Atrás Nas cartas Pedro Fala Que nós Temos que Buscar a Palavra De uma Maneira Pura De uma Maneira Sem Adulteração Como Leite Materno O leite Materno É o Alimento Puro Sem Nenhuma Adulteração Porque O leite Materno Sai direto Do Do seio Da mãe E vai Para alimentar O bebê Assim Nós temos Que ser Alimentado Com uma Palavra Pura Uma Palavra Sem Adulteração Uma Palavra Sem Falsificação Lá Dois mil Anos Atrás No início Da Na igreja Do Cristo Lá Estava Esse Povo Fazendo Isso E falando Em nome De Cristo O pior De tudo É isso Porque Se você Falasse Contra Contra O Cristo Aí sim As pessoas Sabiam Bom Esse É Um Antecristo Ele está Falando Contra O Cristo Mas Não Eles Adulteravam Tudo E falavam Em nome Do Cristo Estavam falando Que Que Eles Eram Seguidores Do Cristo Mas Levando Uma Palavra Falsificado Levando Uma Mentira Não Estavam Levando A Palavra Do jeito Que O Cristo Levou Porque Ele Chega E fala Para Para Samaritana Eu sou A água Pura A água Da vida Quem Bebe Desta Água Não Tem Mais Sede Então Quem Bebe Da Palavra Verdade A Palavra Pura Sem Falsificação Sem Adulteração Esse É Transbordado Esse É saciado Desta Sede Porque Nós Temos Sede Da Verdade Nós Temos Sede Daquilo Que É O Ensinamento Do Cristo O Ensinamento De Paulo O Ensinamento De Pedro Que Nós Não Vemos Atualmente Pessoas Trazendo Esse Ensinamento Trazendo Um Ensinamento Aprofundado Um Ensinamento Que Alimenta Um Ensinamento Que Sacia Sede Nós Vemos Muita Gente Sedenta Sedenta Do Celestial Sedenta Das Coisas Do Alto Mas Não Tem Conhecimento Para Abrir A Mente Abrir O Coração Abrir A Alma E Receber O Povo Está Alienado Acredita Naquilo Que É Bonitinho Aquilo Que É Cheio De Coisinhas Está Falando Que É Está Falando Em nome Do Em nome De Jesus Lá Na Época Do Cristo Na Época De Paulo De Pedro Lá Era Os Falsificadores Da Palavra Que Falavam Em nome De Cristo O Mesmo Que Pedro E Paulo Falava Mas Hoje Hoje Não Hoje Tem Muita Gente Falando Que Está Falando Em nome De Jesus Que Está Falando Em nome De Deus Está Falando Que Está Levando A Palavra De Deus E Todo Mundo Acredita Todo Mundo Acha Que Isso É Verdade Mas Na Maioria Deles Estão Levando Isso De Uma Maneira É Uma Maneira Falsificada De Uma Maneira Para Enganar De Uma Maneira Levando E Falando Em Nome Em Nome De Jesus Em Nome De Deus Nome Nesses Nomes E Aí As Pessoas Acreditam Aí Quando Eu Estou Aqui Falando Nesta Live E Eu Falo Em Nome Do Criador Em Nome Do Espírito Criador Eu Falo Em Nome Eu Falo Do Cristo O Filho O Cristo Aí O Povo Não Acha Não Isso Está Errado O Que Ele Está Falando Está Errado Mas O Que O Povo Está Falando Aí Está Certo Porque Eles Falam Em Nome De Jesus Eles Falam Em Nome De Deus Eles Falam A Mesma Linguagem Que Era Usada Pelos É Que Era Usada Pelos Judeus E É Usada Até Hoje Nós Sabemos Que Temos Três Vertentes De 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 Religião Nós Temos Aí O Islamismo Com 1 Bilhão E 700 Milhões De Seguidores Nós Temos O Romanismo Com 2 Bilhões E 200 Milhões De Seguidores Nós Temos O Judaísmo Também Com Um Peso Muito Grande Aí Dos Três Segmentos Religiosos E Esses Três Segmentos Têm Três Divindades Cada Um Tem O Seu O Islamismo Para Eles O Criador É Alá Para Os Judeus O Criador É Iode Re Vav Re E a Partir Desse Nome Eles Criaram Elohim Javé Jeová Adonai E por Aí vai São 72 Nomes De Culto O Romanismo Aí Tem Os Nomes De Culto Também Que Pegaram Todos Pegaram Grande Parte Dos Nomes Do Culto Judaico E Se Transpôs Para As Crenças E Os Segmentos Romanos De Roma Isso Vem lá Da Mesopotâmia Passa Egito E vem E chega Até Os Romanos E os Romanos Criam Em cima Das Crenças Cria O Romanismo O Romanismo Que nós Vivemos Hoje E o Romanismo É Aí Também Tem O Seu Culto E o Culto Dentro Da Igreja Romana É Aqueles Nomes Já Usados Pelos Judeus Senhor Javé Que Está Aí Que é Usado Na Linguagem Romana E Ainda Além Disso Aí Tem Jesus Deus Aí É Deus Que Para Os Romanos O Criador É Deus Agora Esses Nomes São Nomes Criados Porque Eu Já Falei Aqui Torna Falar O Criador É Inominável Porque Ioderre Vavere É Aquilo Que É A Expressão Eu Sou No Hebraico No Aramaico Então Para Cada Segmento Tem Uma Maneira De 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 Cultuar Um Nome E Esses Nomes Estão Aí E Todo Mundo Acredita Aí Se Diz Que O Romanismo E O Judaísmo É Ligado Um Com Outro Que Tem Uma Comunhão De Pensamento Uma Comunhão De Fé Só Que O Judaísmo Não Acredita No Que Os Prórios Que O Romanismo Acredita Da Mesma Maneira Que O Islamismo Não Acredita Nem No Judaísmo Na Maneira Judaica Na Cultura Judaica E Nem Na Cultura Romana Tem A Cultura Própria Deles Lá É Lá E O Profeta Deles É Mohamed Então Dentro De Todos Isso Daí A Gente Chega A Uma Conclusão Que A Confusão Está Aí E O Papa Francisco Ainda Ele Bota Mais Lenha Na Fogueira E Fala Eu Quero Confusão Eu Quero Que O Negócio Seja Cada Dia Mais Confuso Então Nós Temos Uma Única Chance A Única Chance Nossa É Buscar No Cristo A Nossa Salvação Porque Se nós Buscar No Mundo Se nós Buscar Nas Religiões Se nós Buscar Em Tudo Isso Que Está Aí É É Muito Confuso É Muito Confuso Aí Você Vai Estar Eu Estou Você Vai Estar Concordando Comigo Que Tudo Isso É Confuso O Que Eu Estou Falando Aqui É Confuso Principalmente Para Quem Não Tem Uma Formação Espiritual De Comunhão Com O Celestial Porque Não Adianta Buscar Conhecimento Dentro De Tudo Isso Aí Não Adianta Buscar Conhecimento No Islamismo Buscar Conhecimento No Judaísmo Buscar Conhecimento No Romanismo Que Isso Não Vai Saciar A Nossa Sede A Nossa Sede É Sede Do Eterno A Nossa Sede É Sede Do Criador É Sede De Estar Em Comunhão Com Papai Não Com Deuses Criado Com Nomes Criados E O Mundo Acredita Em Nomes Nós Nós Vemos Lá Caminhando Com Moisés Aquele Povo Lá Que Se Dizia Que Era o Povo Abençoado O Povo Que Era Movido Pelo Criador O Povo Que Estava Lá Caminhando Naquele Naquele Deserto Segundo Os Relatos Tinham A Proteção Do Eterno Com Eles Mas Mesmo Assim Eles Foram Adorar Um Bezerro De Ouro Nós Vemos Nos Dias De Hoje Muitos Bezerros De Ouro Por Aí Muitos E o Povo Adora O Povo Vai Atrás E o Povo Acha Que Ali Está Sua Salvação Ali Está Toda Sua Adoração Ali Está Aquilo Que Que É Necessário Lá No Apocalipse Falando De Adoração Fala Que O Antecristo Eu falei Do Antecristo Na Live Passada O Antecristo Ele Vai Aparecer Essa Figura Que Vai Ter Um Nome Que Não Vai Ser Nem Alá Nem 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 Deus Não Vai Ser Nenhum Desses Novos Vai Aparecer Um Nome Novo Porque Tudo Está Caminhando Para Uma Nova Era Uma Nova Ordem Tudo Novo Aí Dentro Dessa Revolução Industrial 4.0 Então Então Aí Dentro Dessa De Toda Essa Ciência De Tudo Isso Que Foi Criado Pelo Homem Vai Surgir Um Nome Para Adoração Vai Surgir Uma Figura Uma Figura Que Todo Mundo Vai Adorar E O Próprio Apocalipse Fala Disso Que Todos Vão Adorar Crianças Jovens Velhos Adultos E Velhos Ricos E Pobres Todos Vão Adorar Um Só Porque A Globalização É Para Que Se Para Que Se Junte Tudo E Fique Uma Coisa Só É Muito Óbvio É Muito Claro O que Está Sendo Passado O que Está Sendo Colocado O que Está Sendo Ensinado O que Está Direcionando Para Tudo Ser Globalizado Nós Vimos Aí O próprio Francisco Falando Que Tem Que Haver Uma Cultura De Ensinos Para As Crianças Para 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 Os Jovens O Ensino Tem Que Ser Um Ensino Global Todos Os Lugares Ter A Mesma Cultura O Mesmo Ensinamento O Mesmo Direcionamento Pro Mesmo Para Para Mesmo Deus Que Não Vai Ser Nenhum Nesse Nome E Vai Se Unir Todas As As Religiões Aí Se Fundir Depois De Uma Grande Confusão Aí Vai Se Fundir Tudo E Vai Se Tornar Um Só Agora Se Você Quer Saber Um Pouco Mais Disso Eu Estou Falando Assim Por Cima Estou Falando Fazendo Algumas Colocações Esses Caras Que Eu Citei Todos Eles Estão Falando Da Nova Era Da Nova Ordem Da Globalização Do Que Vai Acontecer Agora Ninguém Fala Ninguém Fala Disso Você Tem Que Buscar Meu Irmão Você Tem Que Buscar Minha Irmã Não Acredite No Que Eu Estou Falando Busque Busque Na Palavra Busque Nos Acontecimentos Busque No Que Está Acontecendo No Mundo E Aí Nós Temos Essa Caminhada Que Só Tem Uma Saída É Buscar Na Fonte Da Vida A Fonte Da Vida Essa Fonte Invisível Onde Você Não Vê Onde Você Não Toca Onde Você Somente Sabe Que Existe Porque A Fonte Do Espírito Ela Nos É Dada Em Abundância Somos Transbordados Do Amor De Papai Somos Transbordados Das Graças Serecial Somos Transbordados Somos Saciado Com Essa Água A Água Que O Cristo Falou Para Samaritana Você Bebe Desta Água E Você Não Vai Ter Mais Sede Então Meu Irmão Minha Irmã Busque A Água Da Vida Essa Água Invisível Essa Água Que Nos É Dada Por Papai Ele É O Doador De Toda Benção Ele É O Doador Da Plenitude Do Espírito É Isso Que O Cristo Ensinou Eu Faço A Vontade De papai É papai Quem Realiza A Obra Eu Sou O Canal Para Acontecer Eu Sou O Carismático Batizado No Espírito Vivo Os Carismas Levo Os Carismas E Ele Nos Fala Se Abasteçam Desta Água Da Vida Recebam Desta Fonte E Jorrem Jorrem Para Outras Vidas O Cristo Quis Falar Com Isso Receba O Batismo No Espírito E Leve O Batismo No Espírito Para Outros Receba Desta Fonte De Salvação E Leve A Salvação Para Outros Nós Vemos Aí Um Discurso Muito Cheio De Exegeses Cheio De Fogo E Fala E Fala Para Lá E Fala Para Cá E Muita Muita Motivação Muita Emoção Mas Muito Pouco Muito Pouca Unção Muito Poucos São Tocados E Levados Ao Encontro Da Salvação Esta Live Nós Falamos Colocamos Um monte De Coisas Aqui Mas O Foco Desta Live É Levar As Pessoas Ao Encontro Da Salvação Levar Ao Encontro Direto Do Espírito Criador Nosso Papai E Aí A partir Desse Encontro Pessoal Com O Celestial Fazer Parte Da Igreja Do Cristo E A Igreja Do Cristo Não É Islamismo Não É Judaísmo E Não É Romanismo A Igreja Do Cristo É Igreja Do Cristo Essa Denominação Essa Igreja Não Tem Denominação Não Tem Denominação O Cristo Não Deixou Uma Denominação Paulo Não Colocou Uma Denominação Pedro Não Colocou Os Apóstolos Não Colocaram Nenhuma Denominação Na Igreja Que Eles Morreram Por Ela O Cristo Morreu Pela Sua Igreja Os Apóstolos Morreram Pela Igreja Do Cristo Porque Eles Eram Ungidos Eles Todos Eram Cristo Receberam A Unção Do Espírito Foram Batizados No Espírito Se Tornaram Ungidos E Cristo Quer dizer Ungido Paulo Era Um Cristo Pedro Era Um Cristo E Os Apóstolos Todos Eram Cristo Porque Eles Viviam A Unção Do Espírito Eles Foram Ungidos E Essa Unção É A Promessa De Papai Para Todos Nós Para Para Você Meu Irmão Para Você Minha Irmã Busca Entender A Igreja Do Cristo A Igreja Deixada Pelo Cristo Começa A Fazer Uma Uma Fazer Uma Busca Através Da Palavra Mas Não Através Do Texto Através De Palavra Porque O Espírito Revela Palavra E Não Um Texto Dentro Das Escrituras Nós Encontramos Palavras De Unção Palavras Do Espírito Palavras Que Eu Já Falei Aqui Falo E Vou Continuar Falando Duas Coisas Que Eu Falo A Bíblia É Um Livro De Se Garimpar Nós Temos Que Garimpar Dentro Dele Para Encontrar O Caminho Para Encontrar A Fonte Da Água Da Vida Não É Lendo O Texto Inteiro Fazendo Uma Análise Do Texto Inteiro É Literatura É História É Uma Série De Coisas Que Que Não Leva Ao Encontro Do Criador Quando Encontramos Palavra De Salvação Aí Sim Já Falei Na Semana Passada E Falo De Novo O Cristo Usou Palavra Para Curar Nós Vemos Nos Textos Estenda A Mão Ele Falou Uma Palavra E O O O O Pessoa Que Tinha A Mão Mutilada A Mão Seca A Mão Dele Tem É Curada Levante Ande Ser Curado Ser Liberto Fale Uma Palavra E O Meu Servo Vai Ser Curado Então Não Tem Uma Oratória Uma Falação Para Acontecer As Coisas Porque Papai Sabe Do Que Nós Precisamos Então Quando Falamos Uma Palavra E Essa Palavra É Uma Palavra Celestial Pode Ter Certeza Que Vai Acontecer Aquilo Que Necessitamos É Interessante A gente Parar E Começar A Pensar Deixar De Pensar No Mundo Deixar De Pensar Nas Coisas Mundanas Parar Um Pouco Entrar Em Contato Com Celestial Transcender Buscar Transcender E Ir Até O Espírito Criador Até Papai É Ele Que Nos Conduz É A Promessa É O Cristo Que Fala Eu Não Vou Deixar Vocês Órfos Papai Vai Estar Junto Com Vocês Papai Vai Conduzir Vocês Porque Papai É Quem Realiza Tudo Todas As Curas Que Eu Faço É Papai Que Realiza Eu Estou Fazendo A Vontade De Papai Vocês Façam A Vontade De Papai Porque Eu Estou Em Papai Papai Está Em Mim Eu Estou Em Vós Vocês Estão Em Mim Somos Um Com Papai E Com 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 Você Meu Irmão Você Minha Filho Somos Um É Esse O Ensinamento Do Cristo Ele Dizendo Sejam Um Comigo Porque Eu Sou Um Com Papai Somos Um Meu Irmão Minha Irmã Eu Finalizo Esta Live Dizendo A Você Busque A Fonte Da Água Da Vida Eu Me Volto A Papai E Digo Obrigado Eu Sou Agradecido Por Todas As Bençãos E Por Todas As Graças Oh Filho Eu Sou Agradecido Por Todas As Bençãos E As Graças Eu Sou Agradecido Por Todos Os Meus Irmãos Minhas Irmãs Eu Sou Agradecido A Ti Por Aqueles Que Assimilam A Tua Palavra Por Aqueles Que Se Alimentam Pela Tua Palavra Eu Eu Te Agradeço Nesta Noite Eu Sou Agradecido A Ti Grande Tu És Poderoso Tu És Glórias Glórias Sejam Dadas A Ti A Abifundi Baiximaya Nekadashimó Teitei Marcutá Nekuei Diviana Raikana De Baiximaya Afibah Arradelã Maquimais Suncana An Iumana Vashibocana O Alben Waktah Aikana Da Fernanda O Alben Wila Taylan Nisilmala Paisan Bibixá Metodem Mácutá Waila Vashibu Kita Lalana Amém 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 Desejo a todos vocês Uma boa noite Um grande abraço Fiquem na paz Na paz do Criador Semana que vem Nós estamos juntos Novamente E a semana que vem Nós vamos falar Do segundo elemento Da vida Nós vamos falar Do ar O ruar Esteja comigo Desejo a todos vocês Uma abençoada Uma abençoada noite Um sono cheio Da paz E da harmonia De papai E que vocês Cada dia mais Assimilem As coisas do alto Porque as coisas do alto É que vão nos levar A sermos salvos Fiquem na paz E até a próxima Quarta-feira Quando estaremos juntos Novamente O rei O rei E aí E aí A